Fala pessoal do Voxel, se janeiro e fevereiro não foram meses de lançamento tão intensos, pode se preparar, porque março vai abrir as porteiras do ano de 2020 para os jogões. Então, sem mais delongas, bora para os lançamentos desse mês. A versão para PC de The Legend of Heroes Trails of Cold Steel 3 está chegando em março. Este é um RPG desenvolvido pela Nihon Falcon e parte de uma longa série chamada The Legend of Heroes e uma sequência direta de Trials of Cold Steel 2, tendo início um ano e meio após os eventos do título antecessor. A história coloca os jogadores no papel do herói de guerra Rian, um instrutor de um exército de guerreiros que devem completar missões por todo o continente fictício de Erebonia. The Legend of Heroes Trails of Cold Steel 3 chega nos PCs no dia 23 de março. Ahá! Esse vocês já viram o preview aqui no canal, hein? My Hero 1's Justice 2 traz os heróis de My Hero Academia, ou Boku no Hero, para tretar novamente nas telonas dos videogames. O game segue a fórmula da versão anterior, introduzindo novos personagens, como o poderoso vilão Overhaul, os estudantes da UA, Mina Ashido e Minoru Mineta, e os integrantes do The Big Three, Mirio Togata, Negiri Hado e Tamaki Amagiki. O jogo também apresentará novos golpes, como os famosos Chute Style e Full Cowling 100% de Midoriya. My Hero 1's Justice 2 será lançado para Playstation 4, Xbox One, Switch e PC no dia 13 de março. Já na primeira semana do mês, as mais famosas criaturinhas de bolso do planeta vão chegar no Nintendo Switch, com Pokémon Mystery Dungeon Rescue Team DX. O que você faria se acordasse um dia e tivesse sido transformado em um Pokémon? Nesse game, você embarca em uma jornada para explorar misteriosas cavernas, nesta recriação dos dois jogos que deram início à franquia Mystery Dungeon. O game segue o mesmo plot da versão original de 2006, e ganha vida no console Nintendo Switch com um belo estilo artístico inspirado em aquarela. Pokémon Mystery Dungeon Rescue Team DX chega dia 6 de março para o Switch. O que falar de uma das franquias mais cuti-cuti da Nintendo? Desde seu anúncio na E3 de 2019, a Big N tem soltado informações aos poucos deste novo capítulo, que está fazendo sua estreia no Nintendo Switch. Dessa vez, será possível moldar a ilha principal de forma inédita, com os jogadores tendo a chance de edificar diferentes construções e caminhos que tornarão a exploração bem mais íntima. Uma das principais novidades que o título acrescentará é a presença de um sistema único de multiplayer online, do qual até 8 jogadores poderão participar. Animal Crossing New Horizons será lançado dia 20 de março no Nintendo Switch. Bleeding Edge será um título PVP de 4 contra 4, desenvolvido pela Ninja Theory, responsável por Hellblade, DMC Devil May Cry e outros. Trazendo combates de curta e longa distância, o game apresenta uma grande variedade de personagens, cada um com fraquezas, forças e visuais completamente diferentes um do outro. Bleeding Edge é às vezes comparado ao Overwatch, principalmente pelo seu estilo gráfico, mas diferente do game da Blizzard, ele possui uma visão em terceira pessoa, então fica esperto. Bleeding Edge chega para Xbox One e PC no dia 24 de março. Pode não ser o Half-Life 3, poxa Valve, mas pelo menos é um Half-Life. Alex vai esclarecer fatos ocorridos entre o primeiro e o segundo game da franquia, encerrando a história do protagonista Gordon Freeman. Detalhe que despertou o interesse de muitos e deu uma bela impulsionada no Index, o óculos de VR da Valve. O game, totalmente em VR, é claro, tem a proposta de apresentar uma aventura com visão em primeira pessoa, regada a muitos tiros e quem sabe, alguns sustos. Half-Life Alyx vai ser lançado dia 23 de março nos PCs. Persona 5 Royal é uma versão definitiva do aclamado Persona 5, lançado no ocidente em 2017. A nova versão traz expansões especiais e muito material, como novas áreas de exploração, mecânicas de jogabilidade e diversos conteúdos extras de jogo. Uma dessas novidades é a nova Phantom Thief Kazumi, uma misteriosa ginasta que tem uma aparência muito similar à do protagonista Joker. O game encontra-se em pré-venda e ganhará uma edição física de colecionador, contendo um steelbook exclusivo, tema dinâmico e muito mais. Persona 5 Royal chega ao Playstation 4 no finalzinho de março, lá no dia 31. O que dizer dessa lindeza que é Ori in the Will of the Wisps? Nesse Metroidvania da Moon Studios, os jogadores assumem o controle de Ori, um espírito guardião que tem a tarefa de se mover entre plataformas e resolver quebra-cabeças. É claro que não é só isso, mas vamos deixar a bela história para vocês conferirem sem dar spoilers. Entre as diferenças deste título e o primeiro de 2015, é que The Will of the Wisps mudou a sua mecânica de salvamento. Agora existe um sistema de checkpoints através do novo mapa. Ori and the Will of the Wisps será lançado para Xbox One e PC no dia 11 de março. Desenvolvido pela Team Ninja e publicado pela Koei Tecmo, Nioh 2 dá continuidade ao game lançado em 2017. Ele é baseado na história da vida do samurai ocidental histórico William Adams. O jogo trouxe uma moderada dificuldade naquele estilo Souls-like, ambientado na época do Japão feudal. O game deve manter essa pegada, mas pelos trailers lançados, parece que teremos uma história bem mais profunda, dramática e focada. Nioh 2 chega para a Playstation 4 no dia 13 de março. A sequência do Doom de 2016 vai se passar na Terra e não mais nos terrenos arenosos de Marte ou do Inferno. O Voxel jogou o game a convite da Bethesda e podemos dizer que o game tem uma velocidade incrível de tiro e avanço, recheando cada momento de ação. Eternal está cheio de novidades, armas novas, inimigos, armadilhas e até locais, como o céu e o inferno. Ou seja, prepare-se para destroçar muitos demônios, com muito estilo, claro. Doom Eternal será lançado para Playstation 4, Xbox One, PC e o Google Stadia no dia 20 de março. Sentiu falta de alguns lançamentos desse mês? Pois bem, aqui tem mais uma listinha com outros jogos para março. E aí E essa foi a nossa lista de lançamentos de março de 2020 Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar o vídeo com a galera Eu sou o Juan Segretti e fui!